Bíblia infantil e seus heróis. O índice do texto que você vai lendo. Deus criou o mundo. Deus criou o mundo. Antes da criação, a terra era vazia, sem forma, mas o Espírito de Deus estava aqui. Deus separou a luz da escuridão, separou os teres das águas, criou as plantas, flores e frutos, criou os animais, não, criou os rios e mares. Deus criou os animais, criou o homem, Deus criou tudo em seis dias e no sétimo dia ele descansou e viu tudo que havia feito, era muito bom. Formou Deus o homem do pó da terra, Adão, e o colocou num belo jardim chamado Éden. Nele, Adão, deu nome a todos os animais e seres viventes. Fala. Deus viu que o homem não poderia viver sozinho. Viver sozinho, né? Então, da costela de Adão, Deus formou a mulher, que seria a companheira, não seria sua companheira, Adão e Eva, vivam felizes e unidos, conforme Deus havia dito. No jardim do Éden, havia muitos frutos de árvores, nas quais Adão e Eva podiam comer. Mas, no centro do jardim, havia uma árvores, muito formosa e com belos frutos. E, dela, o Senhor Deus, o Senhor Deus, orinou que não comecem, pois se dela comecem, então morreriam. Certo dia, a serpente disse para Eva, que se comece do fruto, ela seria como Deus. Depois, Eva comeu do fruto e o deu para que Adão também comesse, quer dizer, comesse. Depois, depois de comer, seus olhos abriram e perceberam que estavam nuos Adão e Eva, foram expulsos do jardim, pois desobedeceram a Deus, o Senhor. Deus colocou querubins e uma espada, como de fogo, para guardar a árvore da vida. Acabou. E aí, qual o recado, essa leitura para quem? Família Dudin. Família Dudin. E para a tia que te pediu, foi quem? Tia Ju? Juliana. Juliana e tia? Carla. Mas é para a família Dudin, então é para todas elas, né? Para todas as crianças, né? Aí, aproveita e fala do seu canal também. Você vai botar assim no seu canal também? Essa historinha? Vai? Acho que eu vou. E qual é o seu canal, para as crianças verem? Arturo 5 Anos. Arturo 5 Anos. Arturo 5 Anos? Uhum. Tem uma... Como que é a sua foto lá no canal? Descendo um tobogã. E Arturo é com um H, né? É. É Arturo, só que com O, né? Junto, Arturo, italiano, é Arturo. 5 Anos, né? Aí é só ir lá, se inscrever e fazer o quê? Se inscrever, ver o vídeo e fazer o quê? Deixar o like. Deixar o like? Meus vídeos. Meus vídeos. Tchau.